Bem informador Sempre muito bem vestida Cuidando das selfies E cuidando também das nossas lives ao vivo Aqui não só para Barabá Para o Pará, para o Brasil e para o mundo Estamos aí através do nosso aplicativo Correios Rádio Baixa aí e curte a gente Na minha direita Trabalha ela como sempre Bom dia, Serinha Campos Hoje eu acho que você hoje está Assim, eufórica Bom dia, querido Quem não estaria, né? Muita gente queria estar no meu lugar hoje, viu? Privilegiado Teve gente até que não é do seu lugar E veio justificar o seu lugar hoje Eu acho que há interesses secundários Eu também acho Acredito eu E deixar um abraço hoje inicial A nossa querida Carol Lá da redação do jornal Porque ela estará aniversariando Nesse final de semana Ela foi ontem E o jornal está mentindo para mim Então eu vou lá depois levar um abraço para ela Eu quero lembrar a galera aí, minha gente A Associação Atlética Banco do Brasil A nossa AABB Apresenta o Carrossel da Saudade Nessa sexta-feira, dia 20 de julho Portanto, hoje, a partir das 22 horas O camarada Obrega com o Kim Marques Ali está ele Kim Marques Rapaz, eu fazia tempo que eu não via esse rapaz Marcelo Val O Edilson Moreno Está ali com o seu chapéu preto A sua indústria É tradicional, né? O cabelo O chapéu tradicional E o Edilson está com a banda A banda X Não está com a banda? Não está com a banda Mas está o Chimbinha aqui do lado Então a gente quer agradecer Essa galera que nos dá hoje o prestígio De nos estar fazendo uma visita Eu vou começar ali com o Com o nosso querido Kim Marques Oi Bom dia, Kim Como é que você está? Bom dia, bom dia E os últimos trabalhos? O que você está fazendo ultimamente? É, nós continuamos fazendo show Cantando nossos grandes sucessos Também compondo coisas novas E agora com esse projeto espetacular É, cabeçado pelo nosso diretor-geral Chimbinha Que é o projeto Cabarelo Brega Que está nos trazendo muita alegria Que está nos deixando, na verdade É, numa posição muito estável Muito tranquila Muito passível Para fazer música dentro do estado do Pará Que delícia Eu, parabéns a vocês Eu, a todos vocês Pela iniciativa Eu acho que nós estamos tratando De uma coisa nossa Do Pará e do Brasil Porque quem fala A música brega A música brega é sucesso E não adianta variar o ritmo Porque no fundo tudo é brega, né, Gil? Com certeza E é isso que deixa a gente tranquilo É isso que deixa a gente feliz Porque a gente dedicou toda uma vida Eu tenho 30 anos fazendo brega no estado do Pará Então nós somos nove setelas Somos DBT, tudo E esse momento, na verdade É um presente para nós Porque o que a gente veio fazendo Porque hoje a gente canta Os nossos sucessos Com uma produção espetacular Com uma banda Encabeçada pelo Chimbinha E espetacular A gente veio um exímio É um exímio guitarrista, né? É um exímio de brega Que o Pará está tendo presente De receber nas cidades todas Onde nós estamos passando Valeu pela visita Desejo muito sucesso hoje a noite E que realmente a iniciativa Possa levar para o Brasil E para o mundo O talento dos nossos artistas Ali está o nosso amigo O... Marcelo Val Marcelo Val Marcelo Val No fundo, no fundo Você parece um pouquinho Com o Chimbinha É verdade É verdade Bom dia Bom dia Milton Farias Bom dia A toda essa turma Da 92,1 Obrigado pela Hospitalidade Marabá E como o nosso Grande Kim falou Nós temos também O privilégio De ter a nossa equipe Uma das maiores Cantoras Milton Do Brasil Que é a nossa Carla Maués As pessoas me perguntam Marcelo Porque Carla Maués Morava em São Paulo Marcelo Quem é Carla Maués Eu disse Olha meu amigo Simplesmente ela tirou Primeiro lugar No programa Raul Gil Nas mulheres que brilham Nas mulheres que brilham Palmas para essa menina Palmas Aí não precisa mais Falar mais nada Não é meu Nós estamos nesse projeto Muito gostoso No aguardo Do nosso primeiro DVD Que foi gravado No dia 5 de maio Lá na Assembleia Paraense Já está em produção Já está Já está em finalização Finalização Na próxima semana Nós vamos lançar Uma música Chamada Sabor Rosé Que é E quando eu chego Numa festa Vejo você Com esse sorriso Num vestido Bem bonito Era sua cor azul Sobre a luz vermelha Igual desses bordéis Aí vai Eu lembro Essa é um erro E pois é Nós estamos finalizando Esse DVD O meu compadre Chimbenha Já era para ter saído Mas ele Se não está faltando isso Não está faltando Perfeição 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 Vai estar presente Com a gente lá também E a sua presença De toda a sua equipe Milton Obrigado Você está sentado Nessa mesa De barbe Olha Milton Porra Bicho Prazer De mais estar Contigo aqui Prazer Eu vou estar com a tua presença De toda a tua equipe Para nós tomarmos Uma água Bem gelada Uma água Com alguma coisa Edilson Que prazer Meu camarada Eu ainda me lembro Daqueles shows Em Praça Pública Em Castanhal Caramba É verdade Edilson Edilson Na época o Nilson Ainda vivo Ainda entre nós Toda aquela galera Então é um prazer imenso Receber você Muito bom estar aqui Em Marabá Nesse grande polo cultural Nessa cidade Que tem um astral Muito paidega Um orgulho Paraense E mostrando um trabalho Um encontro de amigos Aqui Mostrando a sua música A sua musicalidade Todos com as suas carreiras O Chimbinha Esse grande técnico Resolveu Teve essa ideia De reunir A gente já reunia em casa E ele teve a ideia De reunir Isso Transformar no DVD E fazer essa grande Nós estamos Iniciando uma grande temporada Já estamos em turnê Antes do DVD sair Maravilha Nós estamos aí Desde janeiro Já na estrada Com o camaré do brega Como o Kim Marques falou Um trabalho Feito com carinho Enquanto de amigos O povo Porque a gente Está fazendo uma música Que foi lançada Artista dos anos 90 Digamos assim Nós somos os bregueiros Dos anos 90 Então Representando essa Essa galera toda Toda aquela geração Que curtiu esses bregas E mais os seus filhos E tudo mais Fazendo resgate E Cabaré do brega É o projeto Que vai reunir A música paraense E jogar para o Brasil E é bom para caramba Tudo amigo Tudo amigo Eu acho que foi uma iniciativa Eu acho que foi uma iniciativa E o Xinguinha Da melhor qualidade Eu acho que você Como artista Com reconhecimento nacional E até internacional Mas mantendo aí Essa pegada paraense Essa coisa que Realmente faz parte de você Foi uma ideia Mil Com certeza Então parabéns Você foi uma iniciativa Um prazer Receber você aqui Obrigado 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 A todos os ouvintes Da Rádio 92.1 Uma alegria muito grande Voltar A Marambá Sempre Vim a Marambá Muito Fazer show Quase todos os anos Eu vim a Marambá Com minha antiga banda Shows memoráveis Que acabam a nós Memoráveis Muitos shows aqui E praticamente Já morei em Marambá Há muitos anos atrás Quando eu comecei Minha carreira Ficava por aqui Para a região E agora Estou vindo com esse projeto Prazer desse projeto Para Marambá Marambá é uma cidade Que sempre acolheu A música paraense E sempre gostou Do ritmo paraense O ritmo breve Que a gente está levando Agora esse ritmo Para o Brasil todo Músicas que o Brasil Não conhece ainda Conhece o ritmo Mas as músicas A maioria não chegou Fora do Pará E agora estamos levando Essa música Para o Brasil todo Olha Sem dúvida de novo Quero lembrar mais uma vez A todo mundo que está ouvindo a gente A Associação Atlético Banco do Brasil Apresenta hoje O Carrocé da Saudade Hoje sexta-feira Dia 20 A partir das 22 horas Com todo esse time Da pesada Que está com a gente aqui O Cabaré do Brega Tem Kim Marques Tem Marcelo Val Tem Edilson Moreno Tem a presença Tem a banda X Tem a banda X Tem também O nosso Carla Moraes Ô Carla Eu não falei com você ainda Essa sua Estadia lá em São Paulo Você manteve a raiz paraense A coisa nossa Embora mineiro que sou Mas paraense de coração Há mais de 30 anos Você conseguiu manter lá Essa tradição Vamos dizer Paraense Da nossa musicalidade Com certeza Eu brinco com os meus amigos Quando eu nasci no bairro do Jurunas Eu brinco que eu saí do Jurunas Mas o Jurunas não saiu de mim Não mesmo Não mesmo Então eu estou super honrada Com esse convite Participar de um projeto Produzido por um dos maiores Produtores do Brasil É muito gratificante Para mim Estar do lado De ídolos meus Artistas que eu Cresci ouvindo Sou fã demais Ouço Canto todas as canções deles Então estou super honrada De participar desse projeto também É um prazer ter você aqui Viu menina Carla Mawes Carla Mawes É como se diz lá No Belém Carla Mawes Mawes Bom gente Então os postos de vendas Para você adquirir o seu ingresso Pizzaria Vietes Mares Tradicional Ponto aí no coração Da pracinha ali Vietes Mares Drogaria São Francisco Versace Tecidos Do meu amigo Rosinaldo Lá na Velha Marabá E também na Secretaria Do Clube Da Associação Atlético do Brasil Qualquer informação Você pode ligar agora Para reservar o seu ingresso Com 991-35-3685 Repetindo para você 991-35-3685 Céline Eu não deixei você perguntar nada De repente Não, na realidade Você já perguntou quase tudo Mas eu ia fazer Uma única pergunta Agora vai Como o nosso amigo Eu vou te falar Eles já se reuniam Em casa Em churrasquinho Mas assim Surgiu do Ximbim Essa ideia Eu queria saber Qual foi a inspiração dele Para ter essa ideia Para rodar aí O nosso Pará Porque não o Brasil E quem sabe o mundo Pois é Eu estava com o projeto De gravar um DVD Junto com dois amigos Aí Dois cantores E Fomos ver a agenda Na agenda De um não dava Para fazer muito show Do outro também Estava pouco Só ia gravar o DVD Aí o meu compadre Falei assim Compadre Porque você não faz Com a gente Daqui do Pará Leva a nossa música Para isso Para o Brasil Vamos fazer esse show Que a gente faz aqui em casa Um show que a gente brinca Já costumavam fazer Na Night Live Um violão Cantando E a gente E deu certo E hoje Estamos levando Esse show Para o Brasil todo E por onde a gente passa Tem dado muita gente Lotando todas as casas E meia no sucesso Muito feliz Você pegou o violão Dá uma palinha Dá uma palinha Vamos dar uma palinha geral E dá muita atração nacional E eu sempre reclamo Eu acho que nós temos que valorizar Nosso fruto O nosso fruto Da terra Valorizar nosso artista Regional Nosso artista estadual Porque fazem uma coisa Muito boa de servir E mexem muito Com as emoções Porque o amor É a emoção Com certeza Emilton Oi Quando os anos Do ele A viola Vamos de intervalo Na volta A gente volta cantando A gente continua aqui Com todos esses Já já a gente volta E o Chivinha vai dar Uma palinha aqui Boa para todos Nós aqui já já Meu querido Obrigado pela participação Um abraço aí Aos nossos amigos Do Paraíba São 60 anos de existência Não é fácil não Mas em Paraíba Sucesso em qualquer lugar Chivinha Vamos dar uma Vai ser uma palinha Com junta Conjunta Isso Sei que quando eu me for Você vai chorar O tempo vai ser Pra não mais mudar Vou levar Mas sei que esse E o que é que eu fiz E o que é que eu fiz É que eu fiz Amor, Amor, Deus é o meu amor, nós posso te pedir, que no vivo é sempre, e pelo melhor te amar, eternamente, que é o primeiro a vida e primeiro eu não. Ser amante, o amigo é que a lua A chama sempre de eu vi a mim E você está de vida, eu gosto de perder Mas tem que esse outro não amar a você Pois só te vai chorar, só te vai sofrer Eu não daré tudo pra estar aqui na cor, eu enfim Pra cantar pra você Olha, eu quero dar uma notícia boa E tá aí, como é que eu faço? Eu dou um par de ingressos ou eu dou um ingresso pra cada um? Eu dou um par de ingressos Você vai dar uma ligada aqui na nossa Correio FM Você vai dar uma ligada Mas a gente vai fazer no final ou já vai dar um instante? Já libera o pessoal aqui Então é o seguinte, você liga pra cá Eu tenho um par de ingressos pra viver a ligação aqui Pro 9920105012 Agora! Agora! Dica, se prepara aí que o pau vai quebrar Bom, a Associação Atlético Banco do Brasil Hoje, dia 20 de julho A partir das 22 horas Você tem toda essa turma lá O Kimax, o Marcelo Val O Edilson Moreno A Banda X Hein? É, eu já ia citar A Carla Maués O Chibinha Daí do nosso lado Então você vai ter essa oportunidade única Posto de vendas dos ingressos Pizzaria Verdes Marges Drogaria São Francisco Versatos Tecidos Lá na Velha Marabaia Na Secretaria do Clube Você pode ligar também pro 99135-3685 Repito, 99135-3685 Pra que você possa curtir Eu quero então, minha gente Agradecer a todos vocês Pelo prazer que nos deram Hoje, nessa manhã de sexta-feira Desejar muito sucesso A Carla Maués Ao Kim Ao meu querido Chibinha Ao Edilson Moreno E a todos os presentes Ô, Júlio César Obrigado aí Pela colher de chá Viu, bicho? Essa de Zé Eu não entendi nada De nada De nada De nada Chibinha, muito obrigado Querido, pela presença Muito sucesso Em todo o empreendimento Isso, muito obrigado Convido a todos Do Marabá Daqui a pouco na BB Participar desse grande show É um show muito bacana É um show com uma produção Muito grande É um show que fazia tempo Que no Pará não tinha um show Tão grande quanto esse Três horas de sucesso É um show que você vai dançar Cantar, se emocionar Três horas se divertir Pois é, muito obrigado Muito sucesso Ô, meu caro Deixa eu falar pela sequência O que, Marques? Muito obrigado Desejo muito sucesso Hoje à noite Lá no empreendimento Muito sucesso também Em todo o trabalho Porque não é só o show Você tem aí um DVD Que vai varar Vamos dizer As fronteiras Então, muito sucesso Com certeza Nós só temos a agradecer Agradecer pelo caminho A professora do evento Que está atrás de nós Aqui é a casa Esse carinho todo lindo Que recebeu a gente E como dá esse corpo Vamos lá Você vai dançar A terra de paz É assim que a gente fala Bem alto Bem alto Que Deus Ô, Carla Malés Você é linda jogá-la Muito obrigado Esse olhar inesquecível Obrigada Obrigada Convidar todo mundo Para participar Dessa grande festa Da música paraense Que é o nosso cabarelo brega Feito com muito carinho Para as famílias paraenses E vamos levantar A bandeira da nossa música Que a música paraense Merece esse carinho E o Brasil inteiro Merece conhecer mais Do nosso Pará Então todos convidados Todos convidados Hoje vai ser um grande show Feito com muito carinho Para vocês Valeu Ô, Marcel Marcelo Marcelo Eu viajei longe Você tem uma voz Muito forte Muito obrigado Muito obrigado Milton, só te agradecer Ao espaço A tua equipe E a hospitalidade Que vocês receberam Com tanto carinho Com tanto amor E aguardamos Todos vocês lá Também você Eu sei que você É É É É um Cansarino de brega E vai arrastar o Eu e ela Eu e ela Um grande abraço Para você Obrigado pelo espaço Eu e ela Edilson Oi, mano O bicho Foi muito bom Como diria o nosso Querido Reginaldo Bicho Foi muito bom Encontrar você Mora 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 Aqui dessa cidade Maravilhosa Oi, Deus Muito obrigado Que Deus te cuide Cuide de todos vocês Muito sucesso Valeu de verdade Julio César Obrigado Eu e me acolhete já O Dica O Dica O Dica O Dica O Dica Tá aqui Quem ganhou Ivanildo Ganhou Ivanildo Ivanildo Que ganhou O Dica O Dica